Há uns vídeos atrás, vimos como passar da fórmula empírica para a composição em massa. E o que quer dizer com isto, composição em massa? Poderíamos começar com a fórmula empírica H2O, que é também a sua fórmula molecular, e seríamos capazes de determinar qual a porcentagem de oxigênio e qual a porcentagem de hidrogênio. O raciocínio que fizemos foi, ok, a massa do oxigênio é 16 unidades de massa atómica, a do hidrogênio é 1. A massa da molécula é 2 vezes a do hidrogênio, 2 vezes 1, mais 16 pelo oxigênio, é igual a 18. E depois vimos que o oxigênio correspondia a 16 sobre 18. O oxigênio corresponde a 16 sobre 18. Bem, já não tenho a calculadora ligada, mas creio que o resultado era cerca de 88%, ou 88,9% de oxigênio. Agora vamos ver se podemos fazer o contrário. Vamos ver se é possível começar com a composição em massa. Composição em massa, a porcentagem dos diferentes elementos e depois obter a fórmula empírica. De vez em quando engano-me a escrever a palavra empírica, o que é uma boa razão para eu não gravar vídeos sobre como soltar palavras. Às vezes escrevo a palavra empírica com um i no início. Escreve-se empírica, mas escrevo empírica. Fórmula empírica. Voltemos à fórmula empírica. Vamos fazer alguns exercícios para ver se chegamos a alguma conclusão. Imaginemos que temos um... Preciso de espaço. A minha tabela periódica está aqui em baixo. Imaginemos que temos um saco com qualquer coisa. E 75% do que está nesse saco é mercúrio. Hg. Mercúrio. E suponhamos que os restantes 25% são cloro. Cloro. A questão é... Qual é a fórmula empírica daquilo que temos assumindo que é tudo a mesma molécula ou o mesmo tipo de molécula? Qual é a fórmula empírica? Fórmula empírica. Qual é? A forma de abordar isto é a seguinte. Suponhamos que temos 100 gramas desta substância, certo? Escolhi o número 100 porque é um número que dá jeito para fazer contas. Temos 100 gramas disto. Muito bem. Assumimos que temos 100 gramas. 100 gramas. Se tivermos 100 gramas, quantos gramas de mercúrio temos? Bem, será 75% do total. Isto significa que temos 75 gramas de mercúrio, Hg. Isto significa que temos 25 gramas de cloro. Podem estar a pensar de onde vieram estes números. Obtivemos estes números porque assumimos que temos 100 gramas. Podíamos ter assumido que tínhamos 112 gramas ou 7 gramas, mas seria mais complicado trabalhar com estes números. Estamos a assumir que temos 100 gramas. A questão é, então, em 75 gramas de mercúrio, quantas moles de mercúrio temos? Temos de converter gramas em moles. Vamos pensar ao contrário. Uma mole de mercúrio, pelo menos é assim que o meu cérebro funciona. Vou escolher uma cor adequada. uma mole de mercúrio, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Qual é a massa disto? Bem, será igual ao número de massa do mercúrio em gramas. Vamos ver qual é o número de massa do mercúrio. O número de massa? O mercúrio é um metal de transição. É um dos poucos metais que está no estado líquido da temperatura ambiente. Aqui está o mercúrio. O seu número de massa é, arredondamos para 200. Temos um número de massa igual a 200. Obviamente que há algum mercúrio que tem massa 201, mas para simplificar, assumimos que é 200. Onde é que estava a escrever? Estava aqui mais acima. Então, uma mole de mercúrio são 200 gramas. 200 gramas. Como é que cheguei a este número? Pelo número de massa do mercúrio. Um átomo de mercúrio tem uma massa de 200 unidades de massa atómica. Por isso, uma mole de mercúrio 6,02 vezes 10¹23 átomos do mercúrio tem 200 gramas em massa. Em vez de 200 unidades de massa atómica por cada átomo, temos 200 gramas por cada mole de átomos. É um cálculo simples. Basta procurar o seu número de massa atómica e tem esse número correspondente em gramas. Temos uma mole dessa substância. Muito bem. E uma mole de cloro? Fazemos o mesmo exercício usando a nossa tabela periódica. O cloro tem uma massa de... Suponhamos que é igual a 35. Tem vários isótopos no nosso planeta, mas suponhamos que o número de massa é 35. Um átomo de cloro pesa... Bem, não devemos usar a palavra pesa. Temos de ter cuidado. Um átomo de cloro tem uma massa de 35 unidades de massa atómica. Por isso, 6,02 vezes 10 levantado a 23 átomos de cloro ou uma mole de átomos de cloro terá uma massa de... Esquece-me do número 35. 35 gramas. Quantas molos de mercúrio temos? Vou buscar a calculadora. Temos 75 gramas de mercúrio. Uma mole de mercúrio teria uma massa de 200 gramas. Por isso, posso dividir 75 por 200 e fico a saber quantas mols temos. 75 dividido por 200 é igual a 0,375 mols de mercúrio. Como é que eu calculei isto? Uma mole de mercúrio teria 200 gramas. Só temos 75 gramas de mercúrio e, por isso, temos apenas uma pequena fração, cerca de 0,375 mols de mercúrio. Isto é o número de átomos de mercúrio que temos. Uma mole são 6,02 vezes 10 levantado a 23 átomos de mercúrio. Temos 0,375 vezes o número de Avogadro de átomos de mercúrio. Muito bem. Vamos agora calcular o mesmo para o cloro. Temos 25 gramas de cloro. Uma mole de cloro são 35 gramas. Por isso, temos 25 a dividir por 35 mols. Quanto é isto? 25 a dividir por 35 é igual a 0,714. 0,714 mols de cloro. Estes números não são exatos. Se multiplicarmos este número por 2, não obtemos o dobro deste número. Ou melhor, se multiplicarmos este número por 2, não obtemos este valor. Mas temos aproximadamente duas vezes mais mols de cloro do que o de mercúrio. Isto significa que para cada átomo de mercúrio, não se esqueçam, uma mole é apenas um número. Para cada átomo de mercúrio temos 2 átomos de cloro. A fórmula empírica é igual. Para cada átomo de mercúrio temos 2 de cloro. Temos 2 de cloro aqui. Os números que obtivemos não são exatos. Sobretudo no mundo real, onde tentamos determinar as coisas de forma empírica, os números raramente são exatos. Talvez haja outros nomes envolvidos, outras contribuições para a massa. Mas este número é suficiente para sabermos que a razão entre o mercúrio e o cloro é aproximadamente de 1 para 2, correto? Isto é um número. Para cada átomo de mercúrio temos aproximadamente 2 de cloro. Temos o dobro. Outra forma de interpretar isto é que temos 2 vezes mais átomos de cloro do que de mercúrio no nosso saco, aproximadamente. Apesar de este valor ser um pouco superior. É quase 0,75. Mas é suficientemente próximo para sabermos que temos cloreto de mercúrio. Aqui está. Vamos fazer outro exercício destes. Vamos ver que resultado obtemos neste caso. Imaginemos que temos outro saco com 9% de magnésio. 9% de magnésio. E imaginemos que o restante do saco, 91%, é iodo. 91% de iodo. Agora fazemos exatamente o mesmo. Assumimos que temos 100 gramas. Se temos 100 gramas, temos 9 gramas de magnésio. E temos 91 gramas de iodo. E depois calculamos quanto é uma mol de magnésio, qual é a massa de uma mol de magnésio e qual é a massa de uma mol de iodo. Vou escrever isto aqui. Uma mol de magnésio. E queremos calcular uma mol de iodo. Uma mol de iodo. Vamos calcular isto. O número de massa de magnésio é... Vamos assumir que é 24. Imaginemos que o número de massa do nosso isótopo é igual a 24. Para o magnésio é 24. E já que estamos aqui, qual será o número de massa do iodo? 127. É 127. O iodo é um dos halogénios. Iodo. Vamos ver quanto é que isto dá. Temos 127 e 24. Vou escrever isto. Temos 127 e temos 24. A minha memória é péssima. Deixem-me consermar. Magnésio. Exato. 24. Um átomo de iodo tem uma massa de 127 unidades de massa atómica. Então, uma mol de iodo, 6,02 vezes 10,23 átomos de iodo, terá uma massa de 127 gramas. Pegamos no peso atómico, ou na massa atómica, e a massa será o correspondente número em gramas. Então, uma mol de magnésio terá 24 gramas. Agora só temos de calcular quantas mols de cada um destes temos. Temos 9 gramas de magnésio. A que fração de uma mol isto corresponde? Uma mol são 24 gramas. Isto é igual a 9 a dividir por 24 mols de magnésio. E quanto é 9 a dividir por 24? 9 a dividir por 24 é igual a 0,375. Isto é igual a 0,375, que é semelhante ao que obtivemos no exercício anterior, em que este valor, 0,375, também apareceu. E 91 gramas de iodo é o quê? 91 gramas de iodo. Bem, uma mol de iodo tem uma massa de 127 gramas. Por isso temos 91 sobre 127 mols de iodo. E quanto é 91 a dividir por 127? Estou com a sensação que vamos obter números muito semelhantes. 91 a dividir por 127 é igual a 0,716. Tenho de fazer outro exercício com valores diferentes. Os valores deste exercício são semelhantes aos do anterior, 0,72, aproximadamente mols de iodo. E este é o número de mols de magnésio. Temos um número de átomos de iodo que é cerca de duas vezes o número de átomos de magnésio, certo? Para cada átomo de magnésio temos cerca de dois átomos de iodo. Sei que estes valores não são exatos, mas são bastante próximos. A fórmula aqui é iodeto de magnésio. Aqui está. Esta é a fórmula empírica. Talvez cada molécula tenha dois átomos de magnésio e quatro de iodo, não sabemos. Tudo o que sabemos é que a razão entre o magnésio e o iodo é de 1 para 2. No próximo vídeo vou tentar encontrar exemplos com outras razões mais interessantes, porque não quero fazer mais dois exercícios com a mesma razão. Espero que tenha achado este vídeo útil.